As abelhas voam tranquilas nesse poste no Jardim Vitória, em Goiânia. Por aqui elas fizeram morada, só que essas danadas aí expulsaram uma família inteira de casa. Na semana passada, a Jéssica, a tia dela e o cachorro foram atacados. Foi um desespero só. Minha tia estava lavando o quintal, jogando água no quintal, e eu sentada no sofá consegui perceber o barulho de insetos voando. E aí eu levantei, fui na janela para verificar e vi que era um enxame de abelhas. Aí eu consegui fechar a janela, pedir para ela entrar para dentro. Só que quando eu fui lá fora para falar para ela entrar para dentro, as abelhas já tinham atacado ela, já tinham atacado o cachorro. O cachorro já estava pulando, rodando, desesperado. O filho da Jéssica, de apenas cinco meses, e o marido não foram atingidos porque eles estavam em outro cômodo da casa. A Solange, tia da estudante, foi o primeiro alvo das abelhas. As ferroadas ainda provocam inchaços na mão e na orelha. Estou tomando medicamento para desinchar, porque não desincha, parece que o veneno ainda está no corpo ainda. E aí começa a pinicar o corpo inteiro, não só a orelha que está muito inchada, as mãos, mas o corpo inteiro começa a pinicar. Depois do susto, eles foram morar na casa da mãe da Jéssica, em outro bairro. A casa da família continua vazia, eles só vão voltar para cá depois que as abelhas forem retiradas, porque eles têm medo de um novo ataque. A família estuda até mudar de residência, mas para isso eles precisam romper um contrato com uma imobiliária e pagar multa. Eu não vejo nem alternativa, né? Você não poder voltar para a sua casa vai fazer uma semana, já tem uma semana que nós estamos fora de casa. Durante a manhã, poucas abelhas permanecem no buraco do poste, mas no final da tarde elas se aglomeram assim, como nesse vídeo. Uma moradora da mesma rua teve que instalar tela de proteção nas janelas da casa, porque o problema, segundo ela, vem de anos. Eu sou super alérgica, eu já fui para o pronto-socorro, Eu tomei quatro injeções de uma vez, porque eu sou muito alérgica, e se elas me pegarem, é morte na certa. Eu estou sofrendo um risco gravíssimo aqui. E pelo visto, esse é o problema de muita gente aqui na capital. Esse vídeo, enviado por um telespectador, mostra o telhado de uma casa no residencial Solar Buganville. O morador conta que já ligou para os bombeiros, mas não resolveu. Ele foi orientado a procurar ajuda junto ao departamento de zoonoses da Secretaria de Saúde de Goiânia, mas, segundo ele, também não teve retorno. Enquanto isso, o cenário continua sendo esse, família dividindo a casa com as abelhas.